oi gente estamos de volta aqui no canal da funesc e dessa vez iremos partilhar um pouco sobre a vivência com swing de fitas e por que esse nome o swing de fita é justamente pelo fato do equipamento né e a gente também fazer o movimento com o corpo a gente vai tentar fazer uma espécie do swing do movimento tá bom vamos nessa e aí e aí olha só esse aqui é o nosso equipamento swing tá onde a gente chama swing de fita é movimento confeccionado justamente pela o molejo do corpo e o equipamento ele pode ser confeccionado também em casa tá onde a gente pode utilizar uma bolinha e algumas fitas movimento bastante um aparelho no caso bastante acessível vamos lá é pra gente começar a gente começa colocando as duas travinhas no dedo tá se não tiver trava pode segurar também certo apoiou aqui a outra também e a gente vai apenas fazer o movimento com o punho girando pra frente e a gente gira na frente ó lado 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 e a gente faz esse movimento alternado na frente lateral na frente lateral e a gente pode girar pra trás também e a gente também vai girar em cima da cabeça e a gente vai girar em cima da cabeça faz o giro completo e novamente na frente e novamente na frente lateral e a gente agora vai tentar fazer com a outra mão pra frente e agora vai girar em cima da frente e aí Sempre a gente vai fazer o movimento mais com o punho A gente vai e volta Movimento bem articulado A gente faz com uma mão e com a outra Dentro, fora Dentro, fora Dentro, fora E vamos agora tentar associar os dois movimentos em um só Então a gente vai tentar cruzar os dois aparelhos Cruza, abre Cruza, abre Cruza, abre Vamos fazer um movimento bem exagerado Cruza, abre Cruza, abre Sem tentar chocar os dois Abre, fecha Abre, fecha E agora a gente vai tentar fazer esse abre e fecha Só que com o movimento mais do punho Então a gente abre e puxa o equipamento Girando Cruza, abre Cruza, abre E quando eu faço esse movimento do punho Dá a impressão que eu estou fazendo um giro maior Então a gente cruza E apenas a articulação do punho fazendo esse giro E com o passar do tempo Quando pegar mais intimidade com o equipamento A gente pode fazer esse movimento aqui Cruza em cima Cruza embaixo Cruza em cima Cruza embaixo Sempre o movimento Vai e volta Vai e volta Cruza 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 Um lado E outro E agora Vamos utilizar também O movimento do corpo Então a gente coloca E gira Para um lado Para o outro Quem também for Quer dançar E tal Pode também utilizar alguma música Para fazer as evoluções Pode girar E agora a gente pode girar também os dois para frente Frente Pode baixar Um lado O outro Os dois para trás E pode girar também na frente E ao contrário Pode também girar os dois na frente Só que tempos alternados Um Depois o outro E a gente acelera Com o movimento dos punhos Frente E agora Vamos fazer mais um truque Que a gente chama de truque São as evoluções do equipamento Vamos agora girar aqui na frente E girar aqui atrás Quando a gente gira aqui na frente Faz o mesmo movimento Frente Trás Quando fizer atrás A gente vai dar uma leve puxada no equipamento Puxa Puxa Então girou na frente Puxou atrás Puxa Gira E justamente a gente vai tentar Fazer mais uma articulação do punho É mais o punho que vai trabalhar E puxa E puxa Puxa E o mesmo movimento com a outra mão Puxa Puxa E o grande desafio É juntar os dois movimentos alternados Vamos fazer Frente Trás Os dois aparelhos E depois É só acelerar E brincar Com o jogo do corpo Tá O movimento É sempre o mesmo Puxa Trás Puxa Trás E alternado E depois Podemos voltar pra frente Com o mesmo girar Do swing Abre Fecha Abre Fecha E quando sentir mais facilidade A gente pode Acelerar Com o dançar do corpo E é isso Super fácil Né Bom Esse equipamento aqui Ele é bem similar Ao swing Porém ele tem uma pequena variação No formato Quando a gente chama também Ele de flag Ele é uma bandeira Ele é composto com tecido E aqui na ponta A gente pode Costurar Um pouquinho de areia Ou alguma coisa Que seja um pouquinho mais pesada Pra dar esse contratempo Tá No tecido E na ponta A gente pode colocar Algum gancho Alguma argola Aquelas argolas de chave A gente coloca aqui na ponta Certo E a empunhadura Pode ser A gente pode improvisar Fica a seu critério Tá Se não conseguir fazer a empunhadura A gente pode colocar Na argola aqui mesmo O dedo aqui dentro Ou Apenas segurar Certo E a execução É similar A O swing de fitas Porém Ele vai ficar Mais desenhado Vai ficar mais aberto A bandeira Né Formando justamente Esse desenho Do flag Tá bom Seria Esse movimento E a gente vai fazer A mesma variação Dentro Fora E esse aqui a gente pode Ó É uma acelerada É uma acelerada É uma acelera É uma acelerada E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e acompanhe toda a programação.